E a água, nada ainda. Voltei. Primeiro. Cara meio. Tenei quadrado. Tá aqui. Mais meio, tem mais meio. Tique o teco. Vai dar peso. Eu que morro aqui. Tristeza, né? Vamos lá aqui. Você na esquerda. Lá do bombe. Agora eu faço com o bombe. Tô na reta. Foça, foça. DHS não sobra. DHS não sobra. Bora. Agora eu faço com o bombe. Tunei. Quebrei a trap já. Vou avançando. Vai tentar do safe. Vai tentar. Vem back safe. 40. 120. Ah. Tinha avançado lá. Menos 40. Já te joga. Aposta. Foça. Foça. Swing 5, velho. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Tá bom. Dois, um. Tunei agora. Aí, Bride. Você que é entendido. Que cidade é essa aqui? Eu acho que é tipo Roma, tá ligado? Nada a ver, velho. Bora. Deixa eu jogar o safe. Para passar lá. Tunei. Aqui, aqui. Banguei direito. Três, dois. Banguei. Calma. Banguei. 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 Banguei agora. Liguei de novo. Aham. Vai tentar. Vai tentar link. Agora. Mano, eu stun a reta inteira da AQ pra vocês, velho. É uma boa. Coitada inteira aqui. Stun a. Stun a. Stun a. Voltou, voltou. Tá na esquerda. Colado. Tá, eu posso bangar ela. Três, dois. Banguei atrás. Ela correu oitenta no brinco. Ah, desmola. Caralho. Banguei. Banguei. Admito. Pagou outra, viado. Peguei na frente. Tomei. Stun a ele. Stun a ele. Tomou, tomou. Tomei no meio. Voltou. Sobeu na cara. Eu tenho ult bomb ainda, mano. Vou botar bomb agora até agora. Tem bug base, viado. Tem bug base. Eu já ajudo aqui, trampo. I know exactly where. Yeah, just fun. My turn. Got you. I'm done, buddy. 40. Que é um de insano da porra, viado. Maradinho, tá aqui. Ok. Vou bangar ele. Tá show? Tomei seu cão. Vamos voltar a B, troca. Stunei ele, stunei ele. Não é fácil. Calma, calma. Pega o mercado. 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 Mira tá encaixando hoje, hein, tropa. Mano, explica... Tenta explica o mercado rápido, SPA, velho. O esturno da B aqui pra vocês. Stunei. Pega o cara. Ahaha! Vamos, 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 vamos. Coichou, rapido. Bicycle. Pega o cara. Eu acho que eu matei o cara, matei o cara aqui, né? Se fudeu. Vamo lá agora, mano. Voa direita lá, raise. Mano, papo reto. Eu gosto de duelista assim, mano. O cara tá 3 barra 8 tropas, mas ele tá fazendo a função dele, tá ligado? Ele tá voando todo round, mano, se fudendo, mas tá ganhando espaço, tá ligado? Sério? Tunei a reta. Mano, eu tenho ult no bomb, eu tenho ult no bomb, guys. Bora. Fez. Dois, 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 dois. Só a gente, só a gente. O bridge tá na esquerda aí, bridge tá na esquerda. Um enemy remaining. Tava bomb, gente. Base. Eu clico, eu vou se sonar, velho. Boa, boa. Boa, né? Tô falando gay bomb. Calma, dois bomb, dois bomb. Oitenta atacar, velho. Bora. Mata os dois, guys. Pode. Mano, vamos lá, só que voa esquerda agora, spam. Pra você não tomar stun. Comenzão bem pela direita pra você não tomar o stun. Banga default pra ele. Tem ele. Avançado. Socorro. O esmocado não é aqui no meio. No meio. Vai passar meio do top dele. Banguei em 3 e 2. Banguei em 3 e 2. Banguei. Banguei. Falta do CT lá, morre antes. Comeu, comeu, comeu. Boa. Ele tá agitado, papai. Matei base. Mano, não tem stun ainda. 1, 2, 3 e 3. Calma. Calma. Eu sou muito bom, ouvinte. Sério mesmo, mano. Caralho, é tudo pinçado já, mano. Banguei. Falei, cara, ele vai atrasar o cara. Calma. Banguei, vou chegar varando já. Eu juro pro Deus que eu pensei isso, tropa. Eu juro pro tudo, mano. Confio na causa do CPT, caralho. Confio na causa do CPT, mano. Vamos fazer uma batida sinistra na B aqui, mano. Eu já... Pega a visão, homenzão. Homenzão, segura a Bangue pra nós aqui. A Haze abre e quebra a câmera. Eu passo e segura stun aqui. Vai ter B. Dunei. Vou bangar. Só que não quei ele. Só botava ele aí também. Ah, pode entrar lá no timing. Tá aqui também, tá aqui também. Vai ter B. E shok spot, mano. Pooow. Caralho, tu tá com um azar sinistro, Raze. Papo reto, velho. Tem A. Dunei ele. Tem velho de quebra meu fio. Ah, eu sou muito bonzinho, velho. Já dunei ele. O que mais? 2A, 2A. Não, não, tá certo no bridge. Traz pra nós, moço. Vou abrir junto. Traz, vamos roubar meu vp. Morre, morre por favor Tem que tá aí, pô Boa, viado Boa, amassa Jogo, jogo, se você for decente Você vai dar um MVP pra mim Eu joguei igual o Kaonzinho, porra Se você for decente, você vai dar um MVP pra mim Você sabe que eu joguei melhor, jogo Joga no meu peito esse MVP, pra dar aquela confiança lá 7x0 no crainão